máxima histórica das ações e o que será que está acontecendo com seus FIIs, FIAGRO e FIINFRA. Aqui a gente cobre toda essa gama de alternativos e toda vez que vem à tona essas notícias de máxima histórica, as pessoas começam a publicar vídeos sobre o que você deve fazer com o seu portfólio, se você deve mudar para ações, será que ações é melhor do que FIIs? Começa a surgir muita informação sobre isso e aqui você precisa olhar também não só pelo espectro de retorno. Será que tem algum dado aí que não estão te contando que você deve levar em consideração também? Será que tem algum indicador aí que eles acabam não falando tanto e só pelo retorno? E falando de retorno, será que o IBOV está valorizando tanto assim dentro do ano? Como que está esse indicador frente aos outros pares? Eu fiz também um apanhado geral sobre FIINFRA, FIAGRO, sobre o IFIX que você também já está acostumado e quando a gente fala de indicador, eu sei que é uma média geral, os índices não são tão precisos assim porque tem uma certa concentração, o IBOV muito concentrado em commodities, o IFIX também concentrado em 3 ou 4 gestoras que acabam dominando a maior parte, mas é o indicador que nós temos. Eu sei que vai ter um FI lá com PL de 50 milhões que valorizou o dobro do IFIX, até mesmo, ou uma ação aí que é relevante que caiu 70% no ano, mas nós temos que considerar a média ponderada, a média considerada como indicador e a gente vai usar isso como referência. E já na sua tela, colocando aqui os retornos médios do ano, então, o que a gente está olhando? Que o IBOV está no 0x0, mas como assim, Danilo? No 0x0, você falou ali que bateu o recorde histórico de valorização durante a semana? Calma, calma, colocando aqui o retorno no ano, considerando aí o fechamento ali do último dia de dezembro, nós temos o IBOV no 0x0, porque ali na sexta-feira a gente teve uma correção, o IFIX valorizando cerca de 2% no ano e o CD acumulado, o maratonista de 4 pulmões aqui, valorizando quase 7% no ano, PINFRA valorizando bastante também no ano, 5,5% e os FIAGROS com uma valorização bem módica de 1%. Danilo, como que você considerou a valorização do FIINFRA e do FIAGROS, já que a gente não tem nenhum índice que afasta acompanhamento disso? Então, eu coloquei aqui todos os FIINFRA e todos os FIAGROS e fiz uma média ponderada do patrimônio do fundo versus o retorno. Então, aquele fundo que tem um patrimônio maior vai ter uma contribuição maior pelo retorno e aquele que tem um menor vai ter uma contribuição menor no cálculo da média ponderada desse retorno. Então, por que estão falando aí dessa valorização do IBOV, sendo que ele não está no 0x0, como você viu aí? O que aconteceu foi que durante o ano o IBOV caiu bastante e dá uns 3 meses para cá, a gente vai ver a data precisa, começou uma valorização mais expressiva. Colocando aqui na tela o indicador, o índice, bem aqui do Google mesmo, para a gente dar uma olhada, vou até dar um zoom. Se a gente colocar em um ano aqui, o IBOV batendo aqui os 134 mil pontos, batendo esse recorde histórico, mas quando a gente olha ali no fechamento do último dia de dezembro de 2023, a gente já estava ali nos 134 mil pontos. Então, o IBOV caiu ali quase 11%, como eu falei, 11,21, que não é tão preciso, mas só para a gente ter uma ideia. E de junho para cá, nos últimos dois meses, teve essa valorização bastante expressiva, valorizou 8% nessa sequência aqui, depois teve uma correção, depois mais uma valorização aqui de quase 6%. Só 6%. Quando a gente olha do fechamento de desenho para cá, colocando aqui o ponto e colocando até aqui, você tem o IBOV mais ou menos de lado, chegando até passando um pouco durante essa semana, o recorde histórico de 134 mil e aproximadamente 185 pontos. Voltando aqui para a nossa tela de indicadores, de índices de retorno no ano, você vê que o IBOV ficou no 0 a 0. Então, a valorização do IBOV, ela tudo bem, bateu o recorde histórico, mas no ano, quem comprou as ações aí na média, se tem uma carteira diversificada, pode ser que esteja aí no 0 a 0. Então, uma coisa que não te falam muito, falam bastante de retorno, de, nossa, valorizou 15%, 20%, mas tem um indicador aí que as pessoas acabam não comentando tanto, que é justamente a volatilidade, que é o risco medido ali pela variação das cotas ao longo do tempo, das cotas para os fundos imobiliários e a valorização e desvalorização das ações. Então, a gente tem aqui, desde o início ali do IFIX, para ficar na mesma média, quando a gente compara o mesmo período do IBOV e do IFIX, eu sei que o IBOV é um indicador que tem muito mais tempo de existência, já o IFIX começou ali em 2011. Quando a gente olha o gráfico aqui do risco retorno, a gente tem quanto mais para cima na vertical, maior o retorno, quanto mais para a esquerda, maior o risco, maior a volatilidade. Então, mais vermelhinho para cá, mais risco, mais para a direita, menor o risco na horizontal. E quando a gente olha o indicador do IFIX, e quando a gente compara com o IBOV, a gente tem, claro, que o IFIX, nesse período, ele teve um retorno superior ao IBOV, mas quando a gente fala de volatilidade, a volatilidade do IBOV é 24 dividido por 8, costuma dar 3. Então, vou colocar até aqui. Esse dividido por esse vai dar... 3, 300%, 3 vezes mais. Então, o IBOV tem uma volatilidade maior frente ao IFIX tem uma volatilidade menor. E quando a gente fala de comparativo, já vou falar sobre comparativo dos próximos próprios indexadores. antes, as pessoas falam sobre essa questão de retorno, de falar, nossa, a ação valorizou mais ou valorizou menos, mas você tem que levar em consideração também essa vol que você sofre. Tem pessoas que não têm tanto estômago. Os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor. Em termos de retorno, na média, o IFIX, sim, aparenta que tem um retorno muito maior. Lembrando que é muito mais pagador de dividendos, o IBOV também tem aquela composição. Então, em termos de retorno, eu acabo nem levando tanto em consideração, porque você escolhendo boas ações, você vai ter um bom desempenho. E você escolhendo bons fundos imobiliários, você vai ter um retorno até maior que esse aqui. Então, mais vale você perder tempo escolhendo os melhores ativos em termos de qualidade, de portfólio, etc. Tudo que a gente já falou aqui, do que ficar pensando muito ali de escolher, de acertar o centro do alvo, escolher o melhor papel que vai valorizar naquele ano, especificamente. Voltando aqui para os comparativos, para o nosso nicho, o que eu fiz aqui? Um comparativo de dividendo de PVP de cada tipo de segmento, tanto dos FIIs quanto dos FIINFRA, FIAGRO também. E quando a gente coloca aqui o IUD esperado desses ativos dos últimos 12 meses, a gente tem o FIAGRO pagando mais, porque a gente teve uma queda, eu vou falar bastante sobre essa queda. FIINFRA pagando 11,63% no ano e os FIIs de CRI pagando 11,5% na média. E os FIIs de tijolo pagando 9,60%. Lembrando que essa valorização, esse dividendo dos últimos 12 meses, e quando a gente olha desconto, os FIIs de tijolos mais descontados, com 0,92%, fundos de CRI com 4% de deságio, com 0,96%, FIINFRA no preço e FIIGRO com bastante desconto de 0,91%. Sobre a queda do FIIGRO, eu até no último vídeo falei um pouco sobre essa tabela aqui, sobre PVP médio no ano de 2024, 2023 e 2022. Então, os FIIGRO na média, você tinha FIIGRO negociando com 7%, 6%, 5%, isso na média, ou seja, teve períodos de ágio maior. 2023, esse desconto médio caiu para 1, 1,1% PVP, e agora, em 2024, esse PVP médio está em 0,96%. Ah, Danilo, mas está diferente do PVP que você colocou aqui dos FIIGRO, que aqui está em 0,91%, porque aqui é o PVP atual, esse daqui é o PVP, esse 0,96%, é o PVP médio do ano e também essa amostra aqui de FIIGRO, eu usei os FIIGRO que tem histórico, e que apresentam percentuais de retorno, e quando a gente fala de queda de FIIGRO, FIIGRO estão com um deságio agora, mas lembrando que ficaram em 2 anos, negociando com um bastante ágio. Então, de tudo esses números que eu coloquei aí, quais que são as lições que a gente tira? Primeiro, o IBOB valorizou, ok, mas está no 0x0, quando a gente compara desde o início do ano. FIIs poderiam ter uma queda maior, se não fosse os dividendos, a gente vê os FIIs valorizando 2%, e na média, eles devem ter distribuído até o meio do ano, uns 5%, 5%, 6%. Então, os FIIs estão em queda em termos de cotação, então você deve estar observando sua carteira de FIIs em queda. 3, FII infra, tão caros agora na maioria, a gente olha a taxa implícita de retorno a poucos, tem um spread satisfatório, frente a uma NTNB de mesmo prazo, quando a gente pega a duration desses fundos. O FIIs caiu bastante e agora parece que estão chegando em um preço mais justo do que a gente vinha observando nos últimos 2 anos, e no geral caiu porque o CDI caiu, e não por conta de somente a questão de inadimplência, ou até mesmo problema de crédito em poucos fundos. Sim, existe um problema de respingo em outros FIIs que acabam sofrendo de tabela, quedas nas cotações, e às vezes nem tem problema nenhum dentro daquele FIIs, e como o setor todo acaba sofrendo de tabela, e nisso eu acredito que podem surgir algumas oportunidades em fundos e FIIs que tenham boa carteira de crédito. Dentro dos FIIs, a gente tem uma divisão de tijolo e papel que eu quero também trazer aqui pra você em termos dos indicadores, e aí aprofundar um pouco mais nos FIIs, que já vai estar aqui na tela agora. E antes de falar dos subsegmentos, nós vamos ter um café da manhã com o time de Research na segunda-feira, então hoje é o último dia pra você fazer a sua inscrição nesse café, acessa lá o site do Clube FIIs que vai ter um banner enorme lá já falando, fazendo pra essa chamada, são pouquíssimas vagas pra você ter aí uma manhã com análise, vou aprofundar muito mais esses segmentos aqui, e vai ser ali na Berrine, então tem poucas vagas, aproveite e vem, te vejo na segunda-feira, corre pra não esgotar as vagas e você perder essa oportunidade. Os FIIs de tijolo com um leve desconto de 8%, FIIs de CRI com 4%, FIINFRA 1.1 como eu disse, FIAGRO com quase 9% de desconto, e quando a gente olha nos segmentos, tijolo pagando 9.6%, os shoppings pagando 9.70%, e os galpões logísticos pagando 9.20%, escritórios pagando 9%. Temos de desconto, temos os FIIs de tijolos com 8% de desconto, FIIs de shopping com 5% de desconto, e FIIs de galpão logístico com 7% de desconto, e os escritórios aí mais amassados, a gente vê no PVP de 0.74%, e acredito que tem ainda oportunidades, tanto em FIIs de tijolo, quanto em FIIs de papel, os segmentos também estão aí no geral, abaixo do VP, quando a gente olha a média ponderada, então quando a gente olha em termos de setores, vejo somente FIINFRA um pouco mais caro, quando a gente olha a tira implícita, e quando a gente compara performance no ano, todos os outros setores de alternativos, vem sendo o IFIX, então se você chegou até aqui, já deixa o seu curtir aí, já se inscreve no canal, para ajudar o vídeo a alcançar cada vez mais pessoas, e você que não sabe, nós também cobrimos todo o universo de fundos alternativos, FIINFRA, FIAGRO, temos um relatório de alternativos também, que fala inclusive de FIPE, algumas recomendações de alguns fundos, então te convido a ser nosso assinante também, para acompanhar nossas análises e nossas recomendações, um grande abraço, tchau, tchau.